Vocês voltaram para ver o Maurício Foi o vosso maior erro É brincadeira WTF? Dragun Isto eu consigo matar? Até os gajos estão a fugir Vai atacar? Bate na cabeça O que você faz? Fale Você é forte? É meu amigo Isso! Fale-te! 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 Fiquei com a arma dele Fale-te! Bem, vamos prestar uma visita ao boss Ok Não é um boss, é uma mímica Um baú na sala de um boss Falhou É uma trap mesmo, até estão a dizer Bem Ou então não dá para bater na trap Tem que mesmo que... Tem que abrir Fale-te! Ah, mas não é uma mímica? Quem é que é? Onde é que ele está? Ah O Pajas 1v1 Ah, eu queria chamar os meus voelhos Tu não és nada, acabei de matar um gajo que mandava sangue da arma, com uma pequenina ajuda. Oh my god, oh my god, para-te que expira. Oh my god, what? Sério? O gajo deu-me um chute no escudo e deu-me stun e depois veio-me dar um ataque especial, não sabia que. Já ia fazer outra vez o gajo. Ok, então é melhor não estar sempre a segurar o escudo. Posso lhe fazer a mesma coisa? Como é que eu dou um chute? Agora não foi, agora não foi. Tirei o escudo a tempo. E agora vais levantar-te e bebes... Ok, trocamos hitos. Eu não sei o que é isto que ele está a mandar. Acertou-me. Facada nas costas. Aposto que é fake. Aposto que vai-me dar LD Surrender e depois... Desistiu do 1v1. Eu não quis morrer. Maurício é muito forte. Vou-te deixar viver por hoje. Até por cima não era nada, foda-se. Vamos ver o que é que há aqui no fim deste túnel. Ei, tu foi-te o que me ajudaste? Ah... Nós nos encontramos novamente. Você deveria ter visto que eu era... Como você não tarniçado, levado em furo, mas sentindo o caminho. Só lembre-te. Não deixe minhas emoções ficaram na sua casa. A única maneira, talvez nós nos encontramos novamente. Então ele vai-me ajudar a lutar contra outros daquele igual. Uma dungeon. Ah não, catacombas. Vai ser o boss do gatinho. Ei, tu aí. Vai ser o boss do gatinho. Ei, tu aí. Estas gárgulas dão-se-me pink stones. Ah! Sua vaca. Sua badalhoca. Sua puta. Estúpida. Oh! Oh! Desvia-me por um tris. Anda, vem até aqui. Vem até aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem. Anda, tá. Anda aqui. Anda aqui. Vamos lutar com o boss gato de pedra. Cárgula. Ainda por cima tenho os meus lopes. Ah, não é? É um gladiator. Espera, espera, espera. Dá-me um minuto. Espera um bocadinho. Deixa-me chamar os meus lopes. Espera um bocadinho. Espera. Espera. Bobs. Ative aí. Isso é... Uou. E isso vai, bobo. Destrói o gajo. Ataque... Na boca. Especial. Ataque... Ataque assaltante é bom. Há deles vovar... Stagger. Vou só spamar isto. Au, au. Estava quase. Acho que ainda nem fosse Stagger meu. Já está. Damage. Não caí. É isso. Certo. Tá quase lá. Ah, tá quase lá. Ui! Isso! Bye-bye! Ok. Não morri, fixe. Uou! Cangrejo! Deixa ver, és muito forte. Estás-me a tentar que expira? Hum, não tens muita vida. Ai, está-se a espumar da boca. Caneões. Honra logo. Oves de Cangrejo. Cheguei. Be wary of Grupo. Grupo. Tchau. 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 Tchau.